A Conquista de Malaca No século XV e XVI, Portugal não era apenas soberano no domínio bélico dos mares, com seus navios à frente do seu tempo e seus canhões com séculos de avanço à frente do resto do mundo. Portugal possuía domínio de mapas, correntes marítimas, ventos, navegabilidade, geopolítica e inteligência administrativa suficiente para agregar tudo isso e colocar junto e em prática. Não é à toa que Luís de Camões em Os Lusíadas chamou os primeiros filhos da casa de avis de ínclita geração. Muito merecido esta alcunha. Além de todos estes atributos que impulsionaram Portugal ao topo do mundo, para entender a Conquista de Malaca, é preciso entender mais um atributo que sempre passa despercebido aos historiadores. Portugal possuía um conhecimento acima da média sobre estratégia territorial e estratégia geopolítica. A Conquista de Malaca não consistia apenas em dominar um reino aleatório de riquezas como se povoou o imaginário mundial, pois isso Portugal já possuía. E lembre-se, Portugal nunca teve aventuras bericosas de conquistas fugazes. O reino de Malaca possuía dois pontos cruciais que o vice-rei, o Leão dos Mares, o grande Afonso de Albuquerque detectou que tornava essencial para o estabelecimento da influência de Portugal ali. 1. Ponto estratégico Um canal de passagem obrigatória de todo o comércio oriental Um ponto totalmente de controle O senhor dali seria e será o senhor de todo o Oriente por vias marítimas Disputado inclusive até os dias de hoje entre grandes potências orientais 2. Estratégia geopolítica a longo prazo Os chineses faziam muito comércio ali e eram o maior império do planeta Mas sempre foram muito fechados com estrangeiros Contatos com europeus eram sempre muito difícil Mas Portugal estava disposto a fazer comércio de qualquer forma O método de Calicut estava descartado Pois a fúria dos chineses traria a derrota certa E Portugal sabia que o povo chinês é um povo que possui uma doutrina diplomática cautelosa E um império complexo demais Preferiu aproximação cautelosa e amizade duradoura Para isso Malaca seria mais um passo Obtendo o controle da principal rota comercial O imperador chinês teria obrigatoriamente que receber a embaixada portuguesa mais cedo ou mais tarde O que Afonso de Albuquerque buscava com isso não era apenas ser recebido pela China Mas tratar com eles com um pé de igualdade Pois o imperador chinês era conhecido por usar sua força nas negociações e impondo suas condições Somando esses dois principais fatores desconhecidos pela maioria Podemos introduzir os demais fatores tão propagados na história e iniciar Contato com os portugueses A expedição de Diogo Lopes de Sequeira chegou a Malaca em setembro de 1509 E imediatamente o capitão Mor procurou entrar em contato com os mercadores chineses no porto Eles convidaram-no para jantar a bordo de um de seus juncos mercantes E o receberam e conseguiram marcar uma audiência com o sultão Mahmoud O sultão simpatizou com os portugueses e prontamente concedeu a eles autorização para abrirem uma feitoria E eles disponibilizou um edifício vago para o efeito No entanto, as poderosas comunidades mercantes dos muçulmanos gozerat e javaneses sentiam os seus interesses ameaçados Pela presença dos portugueses e convenceram o sultão Mahmoud e o Bendara a trair e capturar os portugueses A amizade entre o capitão Mor e o sultão era tamanha Aqueles primeiros contatos revelavam uma amizade especial tão grande Que esqueceu que um governante está sujeito às políticas e influências de sua época Mesmo existindo reciprocidade em sua amizade Assim, Sequeira estava tão convencido da boa vontade do sultão Que menosprezou a informação que Duarte Fernandes, cristão novo que falava par si Obteve de uma estalajadeira persa sobre os preparativos em curso para destruir a frota Confirmados até pelos mercadores chineses Ele encontrava-se a jogar xadrez a bordo da sua nau capitânia Quando a frota malaya, disfarçada de mercadores, atacou em maços navios portugueses Os portugueses escorraçaram a tiro todas as tentativas de abordagem de suas magníficas naus de guerra Mas havia um problema Havia portugueses em terra E esse ataque de surpresa o deixou impossibilitado de trazer lousa a bordo E o capitão Moro estava sendo obrigado a partir em retirada Vendo-se incapazes de desembarcar quaisquer forças para resgatar os portugueses que haviam ficado na feitoria O Segueira decidiu regressar à Índia antes que Monção começasse e os deixasse totalmente presos no sudeste asiático Antes de partir, enviou ao sultão e ao bendará dois cativos, cada um com uma flecha atravessada no crânio como ameaça do que lhes haveria de suceder caso algum mal recaísse sobre os 20 portugueses que se renderam e seriam deixados para trás Preparativos para a conquista Não há nada de ruim que não possa ficar ainda pior Quando Segueira chegou à Índia em abril, soube que Afonso de Albuquerque substituíra Dom Francisco de Almeida no governo da Índia Para que entendam em que contexto está ocorrendo os fatos Dom Francisco de Almeida está retornando a Portugal após a famosa e épica Batalha de Dio Onde, para poder acontecer esta batalha, ele desobedece as ordens diretas do rei Trazidas em mãos pelo Afonso de Albuquerque Que veio lhe suceder Que, eles, ele o prende Lhe toma seus navios e enfrenta os capitães Os intimidando Pois, queria saber quem dali também lhe negaria de poder vingar a morte de seu filho? Nesta altura já ocorreram os fatos e ele está voltando para prestar contas ao rei e tudo voltou ao normal Afonso de Albuquerque é o vice-rei da Índia Mas sequera sabendo que Afonso de Albuquerque substituíra Dom Francisco de Almeida no governo da Índia Partiu de imediato para Portugal Pois ficou com muito medo de represálias por ter naquele evento apoiado Dom Francisco em sua vingança Enquanto isso, nesse mesmo mês, em Lisboa Dom Manuel despachou outra frota sob o comando de Diogo de Vasconcelos Para comerciar diretamente com Málaca Partindo do pressuposto de que o sequera havia conseguido estabelecer relações comerciais com a cidade Vasconcelos chegou à ilha de Angediva em agosto de 1510 E ali encontrou Afonso de Albuquerque com a sua frota Preparando-se para conquistar Goa A ilha de Angediva Albuquerque havia recebido mensagens dos cativos de Málaca Escritas pelo feitor Rui de Araújo E enviadas por emissários do mais poderoso mercador de Málaca Um hindu chamado Nina Chatou Que ajudava os portugueses Araújo indicara a força militar do sultão A importância estratégica de Málaca Bem como o cativeiro atroz em que se encontravam Sendo torturados para que ensinassem os malaios a construir e fazer armas de fogo Carta de Rui de Araújo Afonso de Albuquerque Escrito em Málaca a 6 de fevereiro de 1510 Senhor Não podemos dar conta à vossa mercê inteiramente das coisas desta terra Porque, como homens cativos e cheios de medo Que estão entre a mais má gente que Deus criou Não ousamos a perguntar por elas Nem praticá-las com ninguém As suas bombardadas Essas que aí há A maior parte delas São como espingardões E outras como as que suia a ver em Calcut Que tiram complores atuchados na boca E para umas e outras carece muito de bombardeiros e pólvora Que uma das maiores opressões que Nos deram E ainda agora recebemos Foi e é por isso E quis nosso Senhor que destes homens Que aqui estamos nenhum deles o soubesse fazer E segundo a fraqueza de alguns E muita tribulação que tivemos Não duvido que, por sua salvação Algum não fizera mau recado Albuquerque tinha, portanto Perfeita noção que as ordens de Vasconcelos estavam desfasadas E logrou convencê-lo a ajudar a conquistar Go Em vez de prosseguir para Málaca inutilmente Goa caiu em mãos dos portugueses em dezembro Mas, pouco depois Vasconcelos foi preso por se ter amotinado contra Albuquerque O governador assumiu então o controlo da expedição E partiu de Coxinha a conquista de Málaca em abril de 1511 Com 18 navios, 11 naus, 3 caravelas, 2 galés e mil soldados 700 portugueses e 300 malabares Travessia do Oceano Índico Durante a viagem para o sudeste asiático A armada perdeu uma galé e uma velha nau No reino de Pedir em Sumatra A frota resgatou nove portugueses que haviam conseguido fugir de Málaca Relataram ao Albuquerque que a cidade estava dividida internamente E que o Bendará havia sido assassinado recentemente Ali interceptaram também vários navios mercantes do sultanato de Guzerate Inimigo dos portugueses Passando por passeio, os portugueses depararam-se com dois juncos Um de Coromandel, que foi imediatamente capturado E outro de Java, que pesava mais de 600 toneladas Era um junco maior até do que a nau-capitânia A flor do mar Albuquerque exigiu que a mãe nascem Mas foi respondido a tiro Tendo os portugueses rapidamente seguiram o exemplo No entanto, a artilharia portuguesa revelou-se ineficaz Os pelouros ricocheteavam no casco do junco Após dois dias de bombardeio contínuo Os mastros do junco foram derrubados O convés queimado por granadas de fogo Quarenta dos trezentos tripulantes mortos E ambos os lemes destruídos E rindeu-se por fim A bordo os portugueses encontraram o rei de Passém Que Albuquerque esperava trocar pelos prisioneiros em Málaca Conquista portuguesa Afonso de Albuquerque, segundo governador da Índia Leão dos Mares Um grande estrategista, líder, comandante Tentarei não dar comentários pessoais Mas aqui precisa ir um Atente-se a alguns pontos que ele adotou Como objetivos principais que ele elegeu E como ele inicia para obter êxito Objetivo Um, resgatar seus patrícios Dois, conquistar Malaca Veja que primeiro é seus conterrâneos Como ele faz isso? Da forma que ele tinha como líder e absoluto guerreiro em par Impressionando Exigindo e não dando espaço E principalmente Como lusitano sem pestanejar Com firmeza Continuemos A armada chegou a Málaca 1 de julho Ao som de salvas de artilharia E exibindo preparativos de batalha O que causou grande temor no porto Albuquerque declarou que nenhum navio Os arparia sem permissão sua E imediatamente procurou negociar a devolução Prisioneiros ainda em poder do sultão Como Albuquerque considerará a conduta do sultão Desonrosa e traiçoeira Exigiu que os devolvesse sem resgate Como sinal de boa fé Meu comentário Lembre-se Ele tinha o rei Passem para resgate Mas partiu do princípio da firmeza O sultão respondeu com respostas vagas e evasivas E insistiu para que Albuquerque Assinasse um tratado de paz primeiro O sultão não era um tolo Também era um hábil negociador Além de grande guerreiro E experiente de guerras Também tinha suas artimanhas Na verdade O sultão procurava somente ganhar tempo Para fortificar a cidade E convocar a sua frota Cujo almirantes portugueses Identificaram como Lassimani Albuquerque Entretanto Continuava a receber mensagens Do prisioneiro Rui de Araújo Que informava Albuquerque Da força militar do sultão Através de Nina Chatou O sultão tinha ao seu dispor 20 mil homens Incluindo arqueiros turcos e persas Milhares de peças de artilharia E 20 elefantes de guerra Mas observou que a artilharia Era grosseira e carecia de artilheiros Até Albuquerque Informaria mais tarde O rei que apenas 4 mil Tinham real valor militar Novamente portugueses e turcos Se enfrentariam em terras longínquas O sultão Por sua vez Não se deixou intimidar muito Com o pequeno contingente português Albuquerque Escreveria mais tarde Ao rei de Emanuel Que O sultão havia conseguido Estimar corretamente O número total de soldados A bordo da sua frota Com uma margem de erro De menos de 3 homens O sultão permaneceu Portanto na cidade Organizando as defesas Não percebendo O grande perigo que corria Um grande guerreiro Fica com seus homens Após semanas De negociações paralisadas Em meados de juros Portugueses Bombardearam a cidade Assustado O sultão prontamente Libertou os prisioneiros E Albuquerque Aproveitou Para exigir ainda Uma pesada compensação 300 mil cruzados E autorização Para construir Uma fortaleza Onde quisesse O sultão Recusou Presumivelmente Albuquerque Já havia antecipado A resposta do sultão O governador Reuniu seus capitães Em conselho E revelou-lhes O ataque teria lugar Na manhã seguinte 25 de julho Dia de Santiago Quem conhece A história de Portugal Sabe que esta data É muito significativa Para o período Durante as negociações Albuquerque Foi visitado Por representantes De várias comunidades Mercantis Como os hindus Que manifestaram O seu apoio Aos portugueses Os chineses Ofereceram-se Para ajudar Como pudessem Mas Albuquerque Solicitou-lhes Nada mais Do que barcaças Para ajudar A desembarcar As tropas Dizendo que Não desejava Que os chineses Sofressem Represálias Caso o ataque Falhasse Convidou-os também A assistirem A luta em segurança De longe Numa galé portuguesa E autorizou Quem quisesse Partir As arpar De Málaca O que deixou Aos chineses Uma boa impressão Dos portugueses O descobrimento De Portugal As histórias Não contadas De nossos antepassados Aos chineses Aos chineses Aos chineses Aos chineses Aos chineses